1, 3, 2, 1, salve, salve galera, bom dia, tô aqui com o parceiro Gil, parceiro Wendel, galera, queria já pedir desculpa que a gente estiver estranhando a máscara e falar pra vocês serem bem-vindos ao canal, parceiro aqui ó, tá vindo de longe, Santo André, Santo André, me buscou aqui num numigão pra compartilhar essa nave aqui com vocês ó, é uma Santana há quanto, que ano que ela é parceiro? 89, 89 GLS, mais uma Santana na turbo no canal, essa daqui azul, maravilhosa, certo? É o xodão do pai, xodão do pai, carburadinha também, uma preparaçãozinha raiz, tem um radarzinho ali na frente ali ó, depois que passar o primeiro radarzinho ele vai dar uma espetadinha de leve só pra vocês já entenderem como é que é mais ou menos a pegada do carro, que é um carburadinho com acerto fino, turbina pequena que já vem desde baixa, não é meu mano? Já vem, já vem, já vem, ela começa cedo viu cara? Ó que delícia esse carrinho galera Cê é doido É galera, esse aqui foi só aperitivo pra vocês Mano, o bagulho é da hora, parabéns Galera, é a primeira vez que ele dá uma espetadinha comigo no carro um pouquinho mais em alto, que a turbina abriu em cima um pouquinho É O bagulho, fala um pouquinho aí mano Nas 17, pô, nas 17 fica ruim Não, dá uma tributadinha que tem muito buraco, por isso que eu falo pra galera que, mano, o que a gente faz tecnicamente é até errado, mas vamos procurar um lugar que tenha menos risco Fazer com segurança, pô, sente o carro no chão cara Se vê que tem muito buraco, tentar procurar não acelerar onde não conhece Não, vai acelerar sem ter chão velho, tem que ter chão para avisar Exatamente Uma melhoradinha aí, naquilo É isso aí, se quiser manter a esquerdinha aí E galera, ele tava me falando aqui a mesma coisa que eu, o Miola é original né? Original A parte de baixo 2.0 2.0, a gasolina Legal A questão da gasolina Mas assim, a parte de cima já é Já tem uma maldadezinha, tem o comandinho 49G, ele tava falando É de GTS, né, que o pessoal fala Aqui é a esquerdinha Não embaralha muito, mas Não, mas é um comandinho da hora Se Deus quiser, um dia eu vou montar um comandinho no meu carro Olha que tesão que é o carro, mano Nossa, terceirinha, mano, vem liso o carro Olha o cheirinho, quando a queima é perfeita, fica aquele cheirinho mágico Isso aí, meu, isso aí é o acerto dos camaradas lá, os caras não é de hoje Da hora, se você quiser dar uma seguradinha, eu acho que geralmente no próximo quilômetro ali, fica uma rodoviáriazinha Então é bom a gente dar aquela prudência Não, mantém aqui, quando você se sentir mais seguro Daqui a pouco, olha que passa os caras, a gente Olha o BM, né, velho Olha o BM, galera A Band, os caras tá ligados aqui de manhã, o bagulho é doido Eles gostam de ficar aí de manhã? É, ali, ó, tá vendo? Certo, já deu Galera, aqui a gente vai dar uma puxadinha agora um pouquinho a mais Pra vocês sentirem um pouquinho o final do carro, tá bom? Terceira, né, velho Terceirinha Quase 130 de terceira, hein, galera Nossa, da hora Gama no turbão, fio Mano, bagulho pra quem gosta, galera A gente tá de máscara, espero que pelo olho vocês consigam dar mesmo a nossa alegria Vamo mesmo, mano Vamo, cara Bagulho pra quem gosta, galera É uma terapia, mano O bagulho deu uma lixada em alta A hora Aqui nós também tem um pouquinho de doido no sangue, né, parceiro? Tá ligado ou não, mano? Ó, galera, se segura, hein, mano Pelo amor de Deus Aqui uns 620 metros tem um radarzinho de 120 Tá meio ardido agora, viu, velho Nossa, o bagulho, mano Tá vendo onde tá passando a Renegade branca ali, ó? Tem um radarzinho Certo Se quiser dar uma seguradinha É emocionante, é Você é louco, mano Galera, pra quem gosta, isso aqui é uma terapia emocionante demais, mano Ful de bola, velho Pra quem gosta daqui é tesão demais O que esse cara falou Eu me baseei Fui lá e fiz Você tem que acreditar no teu sonho, velho Exatamente E buscar, irmão Entendeu? Vai buscar, cara Você consegue, mano É da hora o bagulho, velho Ó, eu tô arrepiado aqui Por que que acontece? Eu tenho esse sonho Ele tem esse sonho E as vezes que acontece Muitos de vocês que estão do outro lado Vocês acham que é impossível Pela condição Mano, eu troquei uma ideia com ele aqui Eu e ele, a mesma condição A gente tira dinheiro, as vezes, de onde não tem pra montar o nosso sonho E, mano, miolinho original O carro não tem nada demais Mas já traz uma alegria, tá ligado? Já Então, mano, reforçando o que ele falou Galera, acredite no sonho do carro turbo Vocês podem, mano Eu não lembro, meu parceiro E, cara Cada pisada é uma alegria, velho Cada pisada é uma alegria, mano Bagulho pra quem gosta, galera É tesão de verdade Porque o bagulho, mano A hora que você vê a turbina entrando, galera O carro se transformando, tá ligado? Mano, quem gosta, gosta Gosto demais, velho É o bagulho É demais Aí, mano Tô vendo que você tá se coçando pra baixar uma aí já O bicho gosta, hein, galera Então, ó Vamos lá Mais uma puxadinha A grande gente tem um quilômetro e meio de reta Você pode ficar à vontade Pousar um pouquinho, né, ó É, entendeu Vem sentindo o carro A bicha já vem, mano Você é louco Que sensação, mano É que é assim, ó Eu vou ser sincero Não alinhei Entendeu? Eu gosto de pisar com segurança Não, e tá certo, mano A gente vai pegar a próxima direita Lá na frente No caminhãozinho Lá, ó Aqui mesmo? Aqui mesmo Essa direita Lá embaixo No caminhão ali, ó Não, a gente vai parar lá Só em Campinas Nessa aqui Nessa aqui mesmo Galera, se tiver gostando Vai deixando o like Deixando o comentário O intuito de vocês É compartilhar o sonho De um parceiro aqui, ó Que veio de Santander Aqui mesmo Que veio de Santander Pra gente gravar Queria deixar aqui Meu obrigado pra ele Obrigado a cada um de vocês Que assiste Porque só através de vocês Canal Prece E o parceiro, ó É um inscrito no canal Que agora já é meu amigo Que tá compartilhando O sonho dele com a gente Aqui, mano Então, mano Senta o dedo no like Comenta a vontade Segue esse cara Dá like nos vídeos dele Mano, não existe Um cara desse aqui Não existe Bagulho pra quem gosta De carro turbo Esse cara me incentivou A realizar meu sonho Você é louco Sem me conhecer Isso que é da hora Acredita, cara Você pode conseguir Segura É doido Segura Olha o cheirinho É que quando ela vem Não tem como, né filho Tem que usar, né Mano, a bicha é É que meu parceiro Que montou lá É a turboterapia O parceiro que montou lá Da Da Pro Electric O Anderson Me falando uma coisa Que é da hora A área é de graça, velho Depois que você montou O bagulho O ar é de graça O ar é de graça Veio, pode usar, mano Última puxadinha Antes do pedágio, ó C2 Olha, galera Tocada consciente O mano aqui, ó Tá compartilhando O sonho dele com a gente Então, mano Tocada consciente O carro acabou de ser montado Ele montou o carro E veio gravar É ou não é, meu mano? Garantido Aqui Aqui tá ok Aqui pode pisar, velho Montou o carro E veio gravar Então fica aqui, mano Muito obrigado pra ele Da hora Queria agradecer Cada um de vocês Que está aí do outro lado Que assistiu esse vídeo Aí, ó Manda um salve Dá um salve aí, Wendel É que ele viaja, mano Ele vê o mundo Ficar mais colorido Quem tá no passageiro O bagulho é louco, galera Mano, mais uma vez Eu queria tentar Passar pra galera Ó, galera Saímos do pedágiozinho Aqui, certo? A gente vai Começar a fechar o vídeo Aqui Pra quem não conhece Aqui, a gente tá Chegando na região De Taipas aqui Raimundo Um salve pra todas As quebradas E, mano Queria mais uma vez Agradecer o parceiro Aqui, ó O parceiro Gil Veio de Santander Pra gente gravar Um conteúdo aqui, ó Conteúdo top Na Santanona Mano, Santanona Linda, de respeito Como vocês já viram No vídeo de quarta-feira Onde eu mostrei Todos os detalhes dela Eu espero de verdade Que vocês tenham curtido O vídeo Ele vai dar a última Puxadinha de segunda Aqui, de leve Só pra você De despedida Dá uma puxadinha de segunda De leve Que tem uns buraquinhos Ali na frente Segundo dia, nada Não, vai fazer uma parada Oh, meu Deus do céu Leve e leve, né? Mano, os caras É ruim, galera Ó, carburadão De 17 Olha, que lindo Buraco Buraco, buraco Buraco, buraco Buraco, buraco Você é louco O bagulho Lixou tudo Chama Irmão Terminou o vídeo Com chave de ouro É, nós, galera Claro, satisfação total Galera Deixa o like Deixa o comentário Deus abençoe Cada um de vocês Que está assistindo Sigam lá no Instagram Arroba Gil Underline Chama Guincho É Você trampa com Guincho Trampo com Guincho Vou deixar os contatos dele Na descrição, galera E tem uma lojinha lá De meus acessórios Subfilme que eu coloco E tal Aqui Virado É Muchacho Garage Beleza? Da hora Já vou Você chega lá No Arroba Muchacho Underline Air College Beleza? Muchacho Underline Air College Isso Monta umas corujinhas Vou deixar, galera Na descrição O Instagram Tanto da parte do Guincho Quanto da parte do Air Coolidge Se puder Marcar os parceiros Da mecânica Que acertou seu carro Recomendo pra todos É o Anderson E o André Lá da Pro Electric Performance Santo André Recomendo, mano Os caras são mil graus Os caras são Cuidadoso É isso aí, galera Jamais visse no sonho Do carro turbo Que eu acredito Que vocês podem Fiquem com Deus Os caras são milagros Dizinho Ehm Deixe Cheê É isso aí Se vir ao Que eu acredito Que eu acredito Eu acredito Eu não sei Deixe 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 Horro Que eu acredito Eu trave Deixe Testou Deixe 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 Barro Legenda Adriana Zanotto